Enquanto você agora aqui, o Senhor tá indo lá na cortina Enquanto você logo, o Senhor, o Deus e o Senhor fala sério Ele é fiel para fazer coisas grandes Você acredita nessa palavra? A glória, é parte que Deus tá me sinto A glória, eu vou entrar, eu vou nascer Abacalassume, nébria, ele é o que é sério Ele é Deus, ele é fiel Eu não sei quem tá em doente, quem tá em enfermo Mas Jesus vai passar Vocês têm a filha de Jesus vai passar E as mãos aí para o seu corredor Ninguém tá com Covid aqui, não pode se viver A audição vem tá aqui, ela quebra todo o mal que vem Vamos orar por uma criança que tem seis meses de vida Fernanda, é, seis meses e ela vai fazer uma cirurgia Cê não tinha no sério Quinta-feira, é o rapaz que se abraça Pra onde? Rafael que desaparece Rapaz, é o meio pra desastro É isso aí, já, ô glória Mas Jesus está aqui Vocês acreditam que Jesus vai passar lá? Não, vocês não estão até quebra Jesus está dizendo que vai passar lá Não importa a mensagem que o Senhor, a Senhora recebeu Aleluia na beira, com carinho Aleluia, continue acreditando Não deixa ninguém abater a tua fé Porque o homem, aleluia, nasceu um curado Ele tá dizendo, eu vou entrar na tua casa, Jairo Glória, aleluia E quando Jesus vem, ele chega Aleluia, ele faz coisas grandes Você vê, só vai ficar ao teu lado Aqueles que acreditam no milagre Na real é sérvia, na minha sérvia Olha, aqueles que não acreditam Jesus abriu a porta e vai mandar correr Mas aqueles que creem Levanta a mão do céu Levanta a mão do meu querido Porque tem uma tarde que tem a reação Da tua família no céu Entrando na tua casa Aleluia Nós vamos ser nação Vem lá Glória Paz do Senhor Paz do Senhor Jesus não está na casa, irmão É só abrir a boca e morrer que caia Não tem mais nada Olha lá, bachorinha da lá Querido Deus e nosso Pai No nome de Jesus Cristo e Nazareno, Senhor Mais uma tarde que acontece em São Paulo No nome de Jesus Cristo e Nazareno o meu nosso Deus e saque o meu dinheiro aonde eu te der e a senhora abenço a oportunidade no nome de Deus e a senhora abenço e escondido o próximo alcançamento e a senhora abenço 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 Vai passar Eu sei que é só tudo Vai passar Está doendo Mas não vai querer Não deixa ele dançar Nem você doer Você precisa crer Que vai chegar A solução pra tudo O que aconteceu Você bateu de volta Que você Entendeu Só não se despegue Não deixa ele dançar 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 Não quer dizer Que rola com você Só não se desespere Eu vou a Deus Eu sei que essa luta Não vai passar Não vai passar Não vai passar Não deixe a esperança Em você Você precisa ter Que vai nos separar Uma coisa Que vai nos separar Não vai passar Não vai passar Se você vai ter Se for a luz Você tem que ver Amém. 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 Ele vem pra mim e vem pra decidir Se o teu braço está perdido, Ele faz o impossível Pois Ele tem poder, Ele te faz descer Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo Ele vai além da destina, como será Quando Ele estende a sua mão Quando o chão não tem saída, quando a morte não tem caminhar Ele ainda tem a solução Se foi Ele quem apareceu, depois de quatro dias E Lázaro morreu, naquela tudo havia já não existia Uma esperança, uma solução Se foi Ele mesmo quem falou, que Ele é a vida e a ressurreição Quando Ele disse que Lázaro sai para fora, Ele sofrer deu aquela justiça Quando Ele disse que Lázaro sai para fora, quando Ele tem a sua mão Quando o chão não tem saída, quando a morte não tem caminhar Ele ainda tem a solução Jesus, Jesus Ele ainda tem a solução Jesus, Jesus Ele ainda não, Ele tem solução nesta tarde Ele ainda não, Ele tem a solução Ele ainda não, Ele não tem nada Ele ainda não, Ele tem a solução com tanta gente, não estou muito acostumada com isso eu queria que os irmãos me ajudassem eu gostei de vocês para levar comigo aleluia me dá disposição para aprender eu não sei me dá disposição para memorizar uma ação mais uma vez pai eu quero ser levado na direção ouviso a palavra e entender porque o Senhor me amou o que quer de mim eu não vim aqui perdi mais um milagre eu não vim aqui apenas te passar hoje eu vim aqui pra te servir melhor eu não vim aqui perdi mais um milagre eu não vim aqui apenas te passar hoje eu vim aqui pra te servir melhor eu não vim aqui 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 perdi mais um milagre eu não vim aqui perdi mais um milagre eu não vim aqui perdi mais um milagre perdi mais um milagre o que eu quero eu não vim aqui pra ter um brilho no rosto de novo quero comer eu vou incentivar eu não vim aqui 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 Porca a mim, porca a mim Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Porca a mim, porca a mim Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Porca a mim, porca a mim Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Porca a mim, porca a mim Nem mais um passo darei, nada farei sem ti Terreno na casa, vem Terreno na casa, vem Vem, vem, vem Terreno na casa, 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 vem Aleluia Terreno na casa, vem Terreno na casa, vem Terreno na casa, vem o Senhor pode colocar nas mãos e sobre aqueles elementos que eu vou colocar no teu filho, Pai. Traz o volto, meu Pai, eterno. E soa o nosso presencial, Senhor. E a soa o nosso tempo, irmãs, abelos, todos no meu nome, e os santos, 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 tudo está diante dos teus olhos, Pai, eterno. Tudo isso eu te peço, Senhor, creio na vitória, no mundo maior, do nosso Senhor, o Senhor, amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um bom peito a todos da paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É motivo de muito alegria estarmos aqui, irmãos, nessa casa. Eu quero te agradecer, com a oportunidade, a recepção dos renaus. É a primeira vez que eu venho nessa casa, a convite do nosso rebanho, do nosso irmão Jonas. Amém. E ao trazer nós, conhecer mais um pedacinho do rebanho, do Senhor, que vai morar no Senhor. Eu acho lindo, quando eu entro na casa do Senhor, o Espírito Santo vem abraçando as nossas filhas. Porque eu já sinto a presença do Eterno nessa casa. Olha, quem sabe alguém perguntou pra você, por que você ainda serve? Por que você ainda está lá? Aí você vai responder, dizendo, por que ainda que eu venha te chorar, ainda que eu venha te morrer, para o que Jesus é melhor, para o Senhor, para o Senhor, do céu é melhor. Então, eu tenho alguém muito conhecido, e você vai me ajudar, em nome de Jesus, amém? Me ajude mesmo, porque você conhece. o Ele é melhor. warum é realmente que eu venha me abandonar? Congen투as e palavras, como o Senhor te wszystkie vai, quem eu venha me acompanhar? Confال em Pai, as minhas e deceção, quando eu posso beijar, Jovem dos Vem em paz Em paz Eu vou Te ouvir No meu coração Ó Jesus A ti Eu peço Na hora da pra viver Me ajude Quem sentia A presença Vem ser Sou eterno Repentente Seu Manto Carente Eu sou de nome E Você conhece Me ajude Você A minha Quer Pra que Quer Jesus Eu tenho Eu te seguirei Porque comigo Estarás Só tenho Contigo O que Eu tenho Eu tenho Eu tenho Este não é possível de reclamar E logo a sala virá seus olhos em olhão Como será o tempo que estás neste lugar Oh, Jesus, a Ti conheço no lugar do bem Sem sentido a presença do meu ser Eu sou eterno, eterno, eterno em Ti Ser uma luta carente, eu só te dou aqui E eu quero ver Oh, eu não me amo, eu não me amo Eu quero que eu fale aqui para mim Para mim, para mim, para mim Para te servir, Jesus, eu venha me sobrar Eu te servirei porque comigo estarás Só nem um dia é melhor do que há Eu tomei Porque às vezes não consigo nem voltar E não vou passar E mas meus olhos vêm olhar Como um sinal que não está neste lugar Ainda que... Para te servir, Jesus, eu venha me chorar Eu te servirei porque comigo estará Só nem um dia é melhor do que há Eu tomei Porque às vezes não consigo nem voltar E logo umas lágrimas Meus olhos vêm olhar Como um sinal que tu estás neste lugar Eu te need a ver Já tô me amando Não vou passar Eu te amo 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 Quem vem cantando nunca imagina que passei noite descurada Eu sei que minha vida é um bebê feliz só cantar Mas não é bem assim, o nele é quatro a desejo É doendo com a escurada, a luz espirou E quantas vezes eu lhe dei Porque a dor não se morreu E eu já vou morrer por esse caminho Mas quando ele pensava que eu estava a dor O todo foi, parecia É doendo com a escurada, a luz espirou Quem vem cantando nunca imagina que passei E a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz E a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz É doendo com a escurada, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz Kanal No caminho do céu 2. Manda porque sou eu Que foi fonte de você Ninguém vai te donar Ninguém vai te ver Insistir a cruzar Eu te amo você Eu te abençoar aqui Eu te arrependido Eu te abençoar Eu te abençoar Abençoado será Eu vou ter conversa Com minha partilha Eu vou sentir Eu tenho Eu posso Eu posso Eu sou Eu sou Eu sou Eu posso lidar Eu posso lidar Eu posso engançar Eu posso avaliar Eu quero saber Que o arqueiro não tem Oh, a gente ali é Quem é que pode começar com o trabalho que derrubar Com a partilha Com a partilha Com a partilha É, tá bom Essa também Vem eu te donar Se você me derrubar Não precisa se acudar Eu te abençoar Eu te abençoar Eu te abençoar Onde você está Eu te abençoar Abençoado será Eu te abençoar Eu posso exaltar, eu posso exaltar, e se eu quero te aperto a quem vai acontecer, aleluia! Aleluia! Mas eu declaro que chegou E desvai-te lá O servecimento Se a mulher do inimigo Forca-te e se levantar Será venado o poderoso Para te matar Foi ungido, foi reivindicado Pra vencer E reinar com Ele Deus vai na frente Vai agir o ar e morrer para os filhos cês Lembrando as correntes E desvai-te e se levantar Foi reivindicado Vai sair na nossa rocha Com esse Deus Não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Espírito Lá no Espírito E desvai-te e se levantar E desvai-te e se levantar E levá-te e se levantar E levá-te e se levantar Amor 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 o caminho lápis baixo e sem direção sem sentido tão sozinho coração batendo anunciado desapeito você que está o momento é quando o dia a mesma noite você se achou de tanto sofrimento mas é o mesmo ano que chegou e Deus vai te dar você nesse vento se a fúria do inimigo quando eu quis se levantar eu não tenho anjos poderosos para te guardar hoje se levantar e se levantar para vencer e reinar com ele Deus vai e faz o rei Se garantir uma vitória Para os que nos tem Rebando as correntes Sujeitando os inimigos O que ele é Deus Pois a minha grande rosa Com esse Deus não há repossa Não há como o nosso Deus Lá no vestido Todas as caras de um recorro Com tal de fara Pensa a cor a Israel E pensa bem que aquele povo Apesar a sua hora Faz a morte minha vida Pra tudo ter uma saída Não há Deus como esse Deus Eu vou me deixar a porta Adore o nome dele Ele é Deus Ele é Deus como esse Deus Ele é Deus como esse Deus Ele é Deus como esse Deus Pois a morte minha vida Pra tudo ter uma saída Faz ser ti o campeão Mas é ti o campeão Mas é ti o campeão Mas é ti o campeão Amém! 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 E seu amor, coração, amor Porque eu tenho o mesmo amor Mais uma dor E aí Jesus, em te mãos Olhem, 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 olhem Mais uma dor Essa dor não é medo Te desafio Te desafio Te desafio Te desafio Te desafio O que é isso? Música Amém. 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 Tem culpa desse centro velho? Amém. Amém. Deus está quebrando o ar, a favor. E levanta os carros no fundo da moça, da moça de azul. Quando eu tava ali, Jesus disse um negócio pra mim. Fica atenta. Eu sei que criança, eu não sei de mim porque eu não sou normal. Porque eu sou irmã dele, então eu não sou normal. Nós somos irmãos, mas não é normal. Então, criança, dez, 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 dez. Nunca me tirou atenção. Não deixa não. Porque Jesus disse que tem uma cura pra você segurar. É um negócio que você tem. Você vai ter que ficar na tensão. E trabalha tudo aqui no ambiente. Mostra! Mostra! Você não precisa ficar na tensão. Eu vejo o fogo a seis morcinhas. Queimando. Eu vejo o fogo a seis morcinhas. Eu vejo o fogo a seis morcinhas. Eu sou do queia, pega, pega, pega Alega, pega, pega, pega Eu sou do queia, ela é o nosso Senhor Eu vejo os braços acertados, aqui eu deixo te amar Eu vou confiar de quebra, eu vou ver de uma chuva Eu peguei, meu Senhor, como peguei com a chuva É fogo natural, mas é queimador Algue a pega, a bêga, pompa com ele, fazer Na coisina, algue a pengar A minha frente é uma vez A outra a serra A outra a serra Vou afundar a uma vez Eu não estou entre em uma vez A minha frente é uma coisa da serra Eu não estou entregar Eu não tenho entregar É a maneira que você sabe Eu não estou entregar Eu não estou entregar A CIDADE NO BRASIL 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 Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Faz a água entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E os virem sofrer Ele escreve que é só Se derrubir Pega o homem sem Deus E derrubar o som O seu braço é capaz De parar onde eu vou Ele se mudou Faz a água entregar Quando Deus quer fazer Ninguém 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 Faz a nuvem descer Faz a água subir E os virem sofrer Ele sempre é só Se derrubir Pega o homem sem Deus E a dor de Deus E a dor de Deus E a dor de Deus A dor de Deus A dor de Deus A dor de Deus Eu lhe disse Pois há Oh meu Deus Não é que eu sou Deus Eu quero 감사합니다 O meu Deus Se você não tem motivo Pra adorar a Deus Essa atrdia Eu me ensino Que você steak E é pra vocês aqui 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 Mas você precisa ensinar Soberano e forte até o infinito Sabe essa luta aí Sabe essa luta aí Não é que a luta sem lutar Esse aluno E vai afastar Sem lutar Sem lutar Quem luta? Sem lutar Deus mais Deus mais Deus me aborre Salta o povo Salta o povo Salta o povo É pra vocês aqui A tua coração é bom Como Deus quer fazer E quem pode parar Quando Deus abençoe A tua coração é bom Mas antes do Deus Estou procurando a sua vida E se nele soltar As experimentos Ele sempre é solante E tem que ver a união Vem com a mão de sequência E derrota a missão O seu coração é bom A tua coração é bom Este é o Deus O seu coração é bom Quando Deus quer você E quem pode estar Se der todo mundo A mensagem faz você Que pegar Faz a luz de cheiro Faz a água subir E se nele soltar A tua mente é bem fazer Ele sempre é solante E se o meu meu irmão É calmo de silêncio E derrota a missão O seu coração é bom 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 Eia O seu coração é bom Ele sempre é bom O seu coração é bom Eia Eia average Eia Adiós Mas essa parte vem aqui, meu A parte certa, a gente Não vou esquecer, mas tem muito valor O povo aperteu, e o desejo de ouro Onde a cruz esperou, mas eu não saio daqui Se eu venho tua glória, mostra-lhe tua glória Se eu venho tua glória, mostra-lhe tua glória Mostra-lhe tua glória, Deus faz Deus Mostra-lhe tua glória, Senhor Posso lhe adorar Desculta Te posiciona Não tem nada que ela faça Já saiu roubaça E não me fez com essa A minha só se você não tem como Se você tem que morrer A minha glória vai acontecer A curva fácil Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória É glória, é glória, é glória, é glória É glória, é glória A minha glória fez uma nação É glória, é glória, é glória 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o vedou com o bicho de tudo Colocou nele o menino E deixou o sexto ênfilo juntos A margem do livro Amém Para quem está a seu lado Diga assim A partir de agora Ouve qualquer conversa Que não folclore a Deus o mistério Evita a provoca Deus vai falar 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 Queridos Eu quero De lutar Agradecer o evangelho Que Deus me concede Que vi essa casa Mais de uma vez A apazerência De um ano De nove meses Eu tive o privilégio De gostar Estou vendo aqui Jogos Estou falando Na minha gestão Constoral Aqui Vem Membros do departamento infantil Cresceram Graças a Deus Estão Abundando A obra de Deus Foi Eu vou Aqui Enumerar Nomes Eu vou gastar Muito tempo Porque Já diante Ela foi Em minha casa Por Aproximadamente Dezesseis Quase Dezessete Há Eu Mãos Dei Tendo Vários de forma, e ele, então, por esse motivo, não estaria aqui. Me sinto muito honrado pela palavra do pastor da igreja, porque há pessoas que fazem convívio, não dão as caras, não dão satisfação, e ele, um homem tão ocupado, com tantas virtudes profissionais e ministeriais, me ligou para dar um parecer a respeito da sua ausência, aqui, fiquei muito feliz, mas, muito bem representado, muito bem representado, pelos irmãos que aqui estão, e eu quero agradecer a Deus pela vida final, meu amigo particular, companheiro de muitos santos, que Deus tem levantado na terra, vou contar aqui uma coisa que poucas pessoas sabem, certa feita, eu chamei o Zalias, chamei o irmão Luz, e aí veio o João do Papagote, o irmão Reinaldo, para que eles orassem pelo meu saudoso avô, que estava enfermo, minha avó não esperançosa de que os vasos, o mundo orar, Jesus restauraria da sua saúde, naquele dia, Reinaldo entrou no quarto da casa de minha avó, e quando ele orou para o meu avô, ele saiu, e disse, eu não vou orar por mim, eu vou orar por ela, e apontou para a minha avó, e eu descobri que você não vai orar por meu avô, porque ele não precisa de oração, Jesus vai levar ele daqui a três meses, quem precisa de oração de oração da sua avó, que vai ficar vivo, isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira do meu avô de Trinópolis, mas deixa eu dizer uma coisa, essa casa aqui não é uma casa direita, essa casa aqui não está embasada num ajuntamento de pessoas, há um espírito de profissão dos filhos, o que o céu marcou nessa tarde, ninguém pede que vai acontecer, o que o céu marcou nessa tarde, na sua marcha, saindo de casa, para vir para cá, muitos embaraços, o que liga a boca, mas Jeová entrou quebrando a água, e não sai, e quebrou o ar do fogo, agora, escute isso com silêncio, quando o salmo de número 46 e o verso de número 10 diz, aqui é Tais, ele não está dizendo para você ficar de silêncio, a palavra original, a etimologia da palavra é, saia de cena, deixe de querer aparecer, deixe de entrar no ambiente, e alguém apagar, e como tem uma dor ainda, com a mão dessa pessoa que está do seu lado, levanta a mão dela para cima, e diga para ela, sai de cena, deixa Deus aparecer, deixa Deus aparecer, deixa Deus aparecer, que a glória vem, que vai ser Deus, 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 Deus. Estou preparando para tomar um café com a minha avó, e preocupado já, ontem à noite nós tivemos o encerramento do grande congresso, uma tempo em Brasil, em 2022, e vindo para casa, já na companhia do Eduardo, na Kézia Mônus, que estiveram cantando ali, e a gente conversando, e a minha preocupação já era o dia de hoje, porque profeta não fala o que quer, não fala o que o povo quer, profeta fala o que Deus tem que falar. E a minha preocupação era essa, o que falava aqui, para o povo que aqui está, e o senhor falou comigo, esse é o texto que você vai narrar para o coração desse povo, você vai falar sobre a história de uma mulher que não teria mais necessidade de exercer a sua maternidade, ela não necessariamente teria obrigação de ser mãe, mas ela ouçou, vou guardar, pedindo a você que guarde essa palavra, ela ouçou ser mãe, não teve que ser mãe, era um ambiente de grande perigo e ocorrência. Há uma lei instituída, ninguém gera, e se gerar, sem mulher, vai ser escravo do reino, se for homem, vai ser lançado para ser tragado, mutilado nas águas do rio, ou morto, ou deteriorado pelos corpondidos que estão naquele momento. Mas enquanto é um terror, é temor, porque temor é respeito, é reverência, cuidado, não te pisa, terror é pavor. Quando alguém não põe os seus direitos, e isso vira um ato de coronelismo, de uma autoridade excessiva, que excede aquilo que está dentro do ambiente humano. Quando essa voz saiu, as mulheres se retroagiram e disseram, eu não gero, mas uma mulher disse, há necessidade de alguém gerar. Glória! Glória! Porque o céu está aguardando uma geração. Glória! Porque essa geração é a geração que vai abrir a porta para que o reino de Deus se manifeste. Desculpe, eu quero pregar com muita simplicidade, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque não dá para espacar nessa mulher hoje em dia. Então você me ouça, por favor, e na medida que você for sentir a graça de Deus, vá glorificando Jesus, vá fazendo luz da sua voz. Escutir isso, existia um grande mover de um império de Jesus, existia dentro do capítulo de número 1, um ambiente que estava anseando uma resposta de oração. Porque existe um tempo para clamar e existe um tempo para se responder o que clama. Entre você clamar e o céu responder, um tempo chamado cronos não opera, porque cronos é o tempo do homem. A Deus não responde dentro do tempo de homem. Existe um caioz, tempo de Deus, tempo que Deus cria para que dentro dele estabeleça o seu propósito. E o propósito estabelecido envolve um processo. Então o processo é meu, o propósito é dele. Ele cria o ambiente, ele cria a jornada, ele cria o caminho. Eu me encarrego de entrar por onde ele mandou e de fazer o que está imposto por ele. Agora o que não cabe a mim fazer, ele se manifesta dizendo, onde você não entra o outro. Você não falar ou fala, mas você não acorda ou você. Eu estou falando para alguém aqui, que dar para você fazer faça com suas forças, Mas o que foge do seu controle Deixe a Deus em casa Não faça a temor que não use a rede social Não fique desabafando Nem arruma nem creca com ninguém Entra no teu quarto e fecha a porta Fala com quem resolve Porque quem resolve é mandar abrir a boca Para falar Não tem juízo Não tem delicado Não tem necessidade de falar O Senhor está falando nessa noite O inimigo armou uma tenda De frente da sua casa Armou seus militantes E eles todos de forma médica Estão preparados Mas o céu vai te colocar dentro de um vale Chamado Dordão E na sua tenda parece que você está sozinho Mas quando você sair da tenda Você vai ver que ao redor do ambiente Que você está Tem rumo de fogo Tem glória de Deus E levanta a mão Porque eu estou profetizando E eu estou dizendo Vamos fechar a tua porta E você nunca mais vai abrir E o Senhor está dizendo Abra a porta e canto o hino Para mim Porque quando você Canta algo novo Eu vou fazer na terra E você não entendeu Eu vou falar de novo Enquanto tu canta aqui Deus trabalha lá Enquanto tu dá glória aqui Deus está trabalhando lá Parece que alguém já entendeu Já está trabalhando na terra Nesse tempo Olha o Senhor está dizendo Eu entro com muita pressa Prega Deus na minha boca E eu entrego essa mensagem Para você O céu é responsável Por tudo que prometeu a você Tem alguém dizendo Para você é sonho Vai chegar E o céu está dizendo A última palavra Quem vai dar sonho Se nós fossemos analisar Não dá tempo para isso Mas de forma dirigente Criteriosa O contexto do texto Nós iríamos argumentar Algumas coisas relacionadas Primeiro à paternidade da nação É uma nação que tem pai E o que Jesus ensinou Acerca de oração É muito forte Porque ele ensinando a orar Ele disse Pai nosso Para depois mencionar O pão nosso Eu repeti Primeiro O que importa é o pão nosso Porque se houver um pão Que é nosso Provedor Haverá um pão nosso Que é a própria Senhor O céu está aguardando Você reconhecê-lo Como o pão Porque ele sendo O teu Provedor Haverá uma provisão Ele é pai da nação Ele é o Senhor da casa Independentemente do ambiente Que a sua geração esteja O ambiente é contrário É adverso Sim Mas foi ele que mencionou Chamando o Paiar Cabraão Disse a ele A sua descendência Entrará em um ambiente Ele estava falando De posição geográfica Eles vão permear a terra E vão entrar Para uma localidade De lá A princípio Serão bem sucedidos Mas chegará um tempo Que essa boa sucessão Trará Consequências drásticas Porque não é Viver somente De sucesso Nós também temos Os nossos fracassos E os nossos regressos Tem muita gente Achando que o Evangelho É trampolim de riqueza Tem muita gente Achando que o Evangelho Promove nomes Eu nunca vi o Evangelho Promover nomes Pelo contrário O Evangelho Escreve o nome O nome é onde, pastor? Não é na revista Veja Não é na fulha de São Paulo Não é na revista Formes O Evangelho Promove a escrita Do teu nome No céu Quem tem o nome Espírito No nome No céu O Senhor Aquele povo Foi levado Para um ambiente Onde Deus Se encarregaria De acertar Os ponteiros Permita-me dizer Isso aqui Deus disse A Abraão Que por Aproximadamente Quatro centenários Quatrocentos anos Esse povo Que é o seu povo A sua descendência Ficaria cativo Agora Observe o seguinte Os historiadores Mencionam Que Não foi só quatrocentos Houve um acréscimo De trinta anos Aí alguém Que é Um cético Um incrédulo Perseguidor Das escrituras Sagradas Diz assim Ó O Deus que vocês servem Errou Porque ele disse Que eram quatrocentos Isso não era um quatrocentos Dos inteiros Aí alguém olha Diz assim Então Deus errou Na conta Deus não errou Na conta Quem errou No percurso Foi o Iséus Porque a partir do momento Que ele botou a cara Onde não era para botar Deus saiu E disse Agora pague Com a consequência Do que vai acontecer Os trinta anos De acréscimo É justamente Somado ao tempo Que ele estava Devejido Que teve que fugir Para ir para a terra De Midiano Só que Deus é Deus E cumpre aquilo Que prometeu Depois de trinta anos O Senhor se revelou No rumo De uma saça Uma saça Que pega fogo E não se queima E o fogo Que está nela Não se apaga E ele Vocês conhecem Ver a história Foi para ver Aquilo acontecer Então o Deus Que fala Cumpre Tem alguém Tem alguém nessa casa Hoje olhando para mim Talvez não dê Um glória ainda Vai dar glória Daqui a pouco Com certeza Está olhando para mim Está dizendo Se o Senhor está pregando Parece que isso é O retrato da minha vida Porque eu tenho uma chamada Eu tenho uma vocação E não cheguei Aonde Deus falou Que eu chegaria Se for em um ambiente Onde Deus te colocou Fique tranquilo Porque ele vai Remediar a situação E vai te levar O que vai te levar Mas se ainda não aconteceu A culpa não é de Deus Reveja seus conceitos Faça uma introspecção Porque Deus não Arromba a porta Deus tem uma chave É muita gente Que foi chamada Começou bem Cresceu bem Mas andou muito Pescoço alto Periporado Não há Não há nele Sentimento de humildade E essa palavra É muito forte Porque no latim Humildade Significa esvaziar-se Do seu ego Integrou Tem muita gente Que em vez de Murchar em furor Em vez de Perpetorar-se Buscar a Deus Trazer Deus Glorificar a vida dele Ele exaltou-se Dizendo Sou eu que faço Sou eu que posso Sou eu que tenho Mas olha que lugar Na estrada Você parou Tu não avançou Tu não progrediu Tu não cresceu E ainda fica Com a curta o velo Meio que dolorido Quando vê alguém Chegou ontem Já faz Já é Já pode Já pode Levante sua mão Porque eu vou levantar Uma palavra profética Se Deus chamou Quem está do teu marido Já passou Você Chegou E você Não pegou Dá glória Eu estou pensado Eu vou ter glória Reconhecendo a chamada De alguém Que Deus vai cumprir A chamada Que tem na tua vida Eu vou falar Que glória Se você não se alegra Com quem está crescendo Jamais se alegrará Com teu próprio Crescimento Você está agradando-se Do que Deus está fazendo Na vida do teu irmão Para dar glória a Deus Porque o que Deus tem Na tua vida Já está chegando Tem até para a glória Eles estão inseridos Dentro do Egito Norte Que eles entraram Com setenta almas De Evita Bonil Setenta almas Setenta almas A história é muito bonita Porque quem promove A entrada deles Até lá É um moço Que tem uma dubiedade De nome A nomenclatura é dupla O primeiro nome é Iosef O segundo é Zafenath Estou falando de José O décimo primeiro Fio de Jacó É por causa de José Que eles vão conquistar Um território No Egito Chamado Gose A expressão Gose Transliterada Significa lugar de deleite Um ambiente de descanso É nesse lugarzinho Que todo mundo desprezou Mas que o faraó Entregou para a nação Ou para a família Descendente de Jacó Está É um ambiente Que Deus preparou Para que coisas grandes Farão acontecer ali Escuta isso aqui A terra de Gose Segundo os eruditos Segundo os homens Que estudam a ciência bíblica Foi o único ambiente No Egito Onde nenhuma Das dez pragas Teve acesso Qualquer medida Para você melhorar Esse glória A Deus Deus colocou eles Dentro do Egito Não foi fora Foi dentro Mas dentro do Egito Deus disse O Egito inteiro Será abalado De minha presença Eu vou trazer juízo A esse lugar Mas em Gose Haverá uma Preservação Eu não acredito Está debaixo Que isso Gose Está debaixo Da sombra Do amigo Levante Levante a mão Levante a mão Enquanto você Está nesse mundo Tenebroso De grandes adversidades O Senhor Está dizendo Olha para tua casa Olha para tua família Olha para o lugar De você Combreca Não é uma coisa Em que eu preparei Para você É uma coisa Que você está dando A glória E o inimigo Não pode te meter Tu veio Tu veio para cá Cercar o teu carinho Tu não viu Tanto de embaraço O inimigo Armou Mas entrando De uma chafa O diabo abrindo Cova O Senhor Fechava a porta E a pisa firme Mas Já me enterramo Que eu estou de novo E alguém Não entendeu ainda A porta Foi aberta Por Deus Então melhora Essa glória Por minha alegria De um sorriso Nesse rosto E exalta O nome do Senhor Porque tem gente Morrendo Mas tudo é vivo Tem gente Na prova Mas tudo é Embaixo da graça Deixa eu ver Se tem alguém Que entendeu Trinta Se tem alguém Que eu estou de novo Olha para esse inglês Que está do outro lado Olhou bem Diga bem assim O Deus que você serve Preparou uma goza Ninguém é E nem ele não é O mal não é O mal não é O que você serve Não é O que você serve Pode curar o óbvio Ninguém vai dar Ninguém vai dar Ninguém vai dar Ninguém vai dar A glória Da tua salvação Se quem está do teu lado Não gosta de glória Perde pra se retirar E faça um caro Porque essa casa É a casa de glória É a casa onde Deus Está descendo Deixa eu profetizar aqui Deixa eu profetizar aqui Jeová Rafa Desceu nessa casa Que nem Rafa Eu sei o que sema Eu sei o que a cura De glória de Deus Deus aprecia Eu positionedia Eu sou presidente E a Jeová ninguém vai dar Bom dia Agora Evita o que eu sei É verdade de descanso, um ambiente prazeroso é comum entrarmos no que a gente chama de stand by a gente dá aquela relaxar eu não deixo a obra ficar relaxado 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 como um que não é aquele obra ao Jackson obra ao capo tudo que tiver o rio no final se foi e ligou Deus jogou o povo um tranheiro deu glória até me economizar eu até disse assim vou botar um fio porque tem crente a minha vida está um turbilhão de luta você não entendeu o que é evangelho você está um turbilhão de luta é porque Deus já quer alguma coisa Deus sabe o potencial que você tem quem sabe não está pedindo para os outros orarem por você Deus está dizendo quando é que você vai orar eu posso falar uma coisa para você sem ferir os princípios e as escrituras estruturais da Bíblia eu já vi gente pregando sobre Jó para dar e vender mas esses dias o senhor falou comigo pregue na igreja que eu lhe confiei com a história que está na hora da gente deixar de carregar pessoas para o altar ensinar o caminho do altar joga a sua vida inteira vendo os filhos em banquetes e nunca em cultos mas todo dia ele ia para o altar apresentar os filhos certamente pecaram o senhor e eu quero que o senhor os perdoe quem que perdoa que preza perdão o senhor peca tem que franqueando a responsabilidade olhando para eles é você é de Deus ora por mim você também pode ser de Deus é só deixar a vida a vida é de graça escute isso Deus primeiro vai sacadar para me empregar na igreja que eu pastorei há dois anos e alguns meses escute isso eu falei para eles eu falei sabe qual foi o mal que Jó foi levar para o altar quem não deveria ser levado por ele mas que deveria estar no altar com ele não é o altar para eles é eles no altar Deus olhou para Jó e disse o Jó está muito crente reto justamente a Deus que caracteriza seu nome santo ao diabétrico tu cercaste ele de bem a nomenclatura do contexto é essa Deus está permitindo que Jó sofra o que sofreu que perca o que perdeu só para que a palavra de Deus subsista e mostre para o diabo que ainda tem crente na terra aleluia porém não é esse lado clinicamente teologicamente falando que eu quero que você analise tem muita gente crente como um Jó talvez alguém diz assim eu não sou um Jó claro que é você tem qualificações também agora o Jó é ruim isso é inexplicável alguém crente como ele dormir rico acordar rico e o texto diz que do começo de uma de uma refeição até o término quanto tempo você gasta para almoçar quantos minutos você gasta para comer 20 minutos 30 minutos uma hora porque uma hora é o máximo isso está dentro da série dele o trabalhador tem direito a uma hora de descanso no seu almoço em uma hora ele perdeu tudo o tempo dormiu rir acordou rir ao não sorrir terminou o almoço fora porque perdeu tudo aí você vai observar no capítulo de número 3 as inquisições e incoerências dos amigos ele faz brindade do sofá que vai para cima dele julgando ele pela aparência por tudo que está diante dos olhos deles porque tem gente que não julga pelo que eles enxergam e não pelo que somos eles não sabem o que está acontecendo mesmo até o capítulo 2 o Jota crente até o Tutank o Senhor me deu o Senhor tomou o bendito seja o nosso mas quando os dias vão passando que não tem leite de cabra para tomar banho que não tem o melzinho saboroso dos gafanhos a coisa começou a estreitar o que está acontecendo a ficha cair aí ele vai amaldiçoar o dia que nasceu é esse o homem reto justo temente a Deus que nos fingiria do mal é esse o homem que pede a morte amaldiçoando os seios que o amamentaram com leite para a terra quando ele fica na evidência de que perdeu tudo e reconhece que perdeu tudo e que ninguém mais pode dar uma palavra de conforto e consolo aparece o capítulo 38 no capítulo 38 aparece o redemoinho mas tudo o que é um redemoinho é uma circulação de vento que começa em baixo e eleva até em cima na parte de cima quando ela forma o seu corpo ela suga tudo o que está fora para dentro do que é Deus está dizendo tudo o que está acontecendo com você está centralizado em mim eu estou dentro do redemoinho e estou trazendo para mim a responsabilidade eu estou mostrando para você que você pode ser crente do jeito que for mas não do seu jeito sempre do meu jeito não da sua vontade sempre da minha vontade não do que você quer mas onde eu determino sabe qual é o seu problema? não é o altar sabe qual é o seu problema? não é a oração sabe qual é o seu problema? não é relacionamento sabe qual é o seu problema? insistir em alguém que eu não tenho o mesmo calibre de você tem gente olhando para mim aqui está morrendo com o peso que carrega e Deus está dizendo até quando você vai orar por eles se eles não estão nem a oração que você está fazendo até quando você vai implorar para eles na igreja que você congrega porque você está levando eles para o altar comece a ir para o altar dizendo Deus tem graça a eles quebra o vaso e mostra para eles a importância do altar levante a mão levante a mão eu quero profetizar isso aqui Deus não te chamou para carregar piano de ninguém Deus te chamou para ser vaso por excelência e colocar na tua história aquilo que Deus justificou eu quero profetizar isso aqui eu quero profetizar isso aqui a vida espiritual em uma situação que vai te custar caro olha que coisa ele levava os filhos para o altar para o lugar que você os filhos eram mediados por ele ele era o mediador da casa está errado nisso? não está orou tanto que os filhos foram no vento dá para explicar isso ou não? se ora para Deus abençoar seus filhos e os filhos morrem Deus disse eu vou mostrar para você que tudo que você tem pode se perder pode sair do seu controle mas eu tenho algo para fazer na sua vida e eu só vou restituir o que você perdeu depois que você entender o que é oração vou falar de novo cuidado com quem põe a mão na tua cabeça cuidado com quem olha na tua cabeça eu lembro muito bem ainda na gestão do pastor Miguel quando ele olhava para o irmão e dizia assim não deixe esse irmão pôr a mão na minha cabeça por que não pastor? porque esse irmão não tem vida por Deus se eu tenho uma vida torta vai pôr a mão na minha cabeça eu não vou retornar igual você está risada mas a coisa é séria tem muita gente aí se levantando e pôr a mão na cabeça dos outros quando eu sou filho pôr a mão na cabeça o Jó aprendeu olha o que Deus mandou para ele vou te fazer algumas perguntas só 72 se você puder me responda pelo menos uma ou duas Deus foi perguntando e o Jó foi se diminuindo diminuindo até que o Senhor disse e aí tem alguma resposta para mim? aí ele disse eu sei muito bem que o Senhor que o Senhor pode tudo e nenhum dos seus pensamentos pode ser doido agora eu posso falar uma coisa para o Senhor reciclo 5 do capítulo 42 antes com os meus ouvidos eu ouvia falar de Ti eu sou daquele crente que só tem o altar porque os outros falaram que eu tinha que ter eu sou daquele crente que só contribuia porque os outros falavam que eu tinha que contribuir eu sou aquele crente que só orava porque alguém falava que eu tinha que orar mas eu nunca te vi mas Deus me tirou tudo para que eu pudesse entender quem eu era mas agora os meus olhos estão te vendo então aproveita que você me viu agora e ora por quem te perseguiu ora por quem te calumou ora por quem te olha que o soco foi parecada e o Jó não te dublou se é ele que fala eu vou fazer estendeu a mãe começou a orar e o dedo dizia enquanto Jó orava pelos seus amigos o Senhor foi lá no outro território e disse pra aquele povo tu ficou rico com o que Jó fez por você e tu nunca agradeceu ao Jó pela riqueza que você adquiriu então pega pelo menos uma parte do que você tem que leva pro Jó agora leva pro Jó agora leva pro Jó agora eu saí do texto de Êxodo só pra trazer uma palavra profética aqui enquanto vocês tiver na oração dirigido por Deus eu estou trazendo gente do outro lado com carneiro com cabrito com jumento com cabelo pra curar tua história tu não precisa pedir pra alguém trazer é só lá que o céu vai mandar eu ainda perco que decore-vos de Deus que enquanto você tá no querite eles vão descer trazendo o pão calma tu vai cobrer vai se equilibrar e vai dar dinheiro no nome de Jesus eu vou deixar você pra quem tá do teu lado aí você tem coragem da glória com as 10 do último Eu vou falar um negocinho pra vocês É do coração Eu estou envolvendo isso há oito anos O tempo que eu estou no Paraná Quando eu resolvi ir embora Depois de sete anos eu não sei Porque tem gente que acha que eu fui para o Paraná Há um convite Sete anos ou não, quem conhece a minha história sabe Eu recebi um convite em 2007 Eu era pastor aqui Tá lembrado disso? Em 2007 Por causa dessa agenda eu perdi uma consagração de evangelista Um fluturiqueiro que congregava aqui Não tinha o que fazer Tá lá o Moisés que não me deixa falar besteira Moisés veio aqui no dia que o pastor Miguel Foi, entrou aqui Josafá e Levi estavam administrando a aula Moisés entrou com o pastor Miguel O pastor Miguel, você está por aí Os homens aqui já eram escritos Pastor, não chegou ainda Ele deve estar chegando O pastor pegou e assim que ele chegar Diga pra ele que eu preciso falar com ele, tá bom? O Moisés entrou no carro Ligou a estradinha O pastor Miguel entrou junto Quando ia romper com o carro O cidadão Saiu daqui Foi lá na placa Falou, pastor Miguel Ele foi no Paraná Representar o Gilvan Rodrigues O pastor Miguel Aponte Que bom saber disso Você não sabe Eu perdi uma consagração de evangelista Por causa desse episódio Quem é que sabia disso? Porque eu não conto isso pra ninguém E nem preciso falar de rede social Só que eu entendo Que é um tempo pra mim Eu não estou aqui porque tem uma credencial Eu estou aqui porque tem uma vocação Eu vou fazer uma coisa Liberando uma palavra Que pode ter uma credencial Mas você tem uma vocação Se você tem uma vocação A credencial Mais cedo ou mais tarde Vai chegar Se não chegar Filho tranquilo Não vai ter líder diabolal Na porta do céu Pra você entrar e dizer Amém a credencial Amém a credencial Amém a credencial Amém a credencial Não foi um problema E não logo aí Porque o céu te chamou Pra dar glória Sabe o Espírito de Deus Falou pra mim Sentado Manda esse povo da glória Porque é no glória desse povo Que eu vou entrar na guerra É no glória desse povo Que eu vou renovo a crente Do Espírito Santo É no glória Que eu vou curar a enfermidade aqui Cadê o glória? O meu glória Segura a metade Sete anos Em 2013 Meu pai faleceu Um dia do aniversário Aliás Foi sepultado Um dia do aniversário Primeiro do Matheus Meu filho do projeto Minha esposa e meu filho Aniversariando E eu sepultando o meu pai Meu Senhor Eu convidei um amigo Que vocês conhecem muito Amigo nosso Que na época era capitão Capitão Gerson E ele foi De uma farda da pele Porque eu achei que meu pai Era um coronel Que estava sendo sepultado Pela honra Ele estava ali Infartado daquela forma E eu disse Aí o senhor vai dar uma palavra Ele disse Não Eu vim aqui só prestar A minha homenagem Ao seu pai Que era um amigo E a você e o seu irmão Que são meus irmãos Eu dei uma oportunidade Para ele ter uma palavra Ele terminou Eu estava chorando Pela palavra Que ele havia ministrado Eu falei João toca o barco do culto aí E vou me recompor Aqui das lágrimas Ele me abraçou E disse A porta em São Paulo fechou Vai pra onde Deus te falou Aquele convite Não partiu dos homens Partiu de mim Foi uma tua história Naquele estado E o meu nome Serra no nome Ficado em você Conheceu Que eu perdi você Eu vou te conquistou Com uma palavra profética Que ninguém entende O que Deus tem pra você Tudo pelo tempo Determinado Se alguém tenta De parar aqui Eu te tiro Daquite Mas o que Deus tem pra você Não vai se entender Mas entendeu A gente entendeu Lá atrás A chamada Foi Deus que fez A vocação Foi Deus que te deu A graça que está Sobre a sua vida Não tem preço Dessa glória Que te enche aqui Ela tem dono A graça é dele É o Senhor É dele O poder é dele O Espírito é dele E se você é dele E abra a boca E faz alguma coisa Quando eu me decidi ir embora Em maio De 2014 Aleluia Eu confessei isso A alguns amigos Reinaldo Rondês Eu estava terminando Uma campanha Em Santa Luz Com a sua família Você foi lá Meus alienígenas Eu fui lá Moisés Eu fui lá Estava à frente Na campanha Junto com a minha tia Que ela dirigia A discuração Veja cheia Aleluia Escute isso aqui Eu vou falar Se você der glória a Deus Eu vou dizer Sempre que Deus estiver Com a porta aberta E pronta pra você passar Vai aparecer alguém Pra tentar te ouvir Fica atento Fica no lugar O lugar da Maria Apareceram um prego Do Angelo Ele disse assim pra mim O senhor é muito fervoroso Paraná é um lugar De grande frio Fui pregar Vem no Paraná Saí do lado desviado Não saí do fogo Não saí do fogo Não saí do fogo Não saí do fogo Porque quem tem a graça E não saí do fogo Se você der glória a quem tem a graça O povo vai dar uma hora, o povo vai marchar, tem alguém que vai marchar aqui, tem alguém que vai marchar Não vai não, você vai morrer lá, o sul é frio, foi assim, climaticamente falando é free Mas escute aqui, você já ouviu aquela conversa que não é humano, perúmica da terra, mas epíblica, biológica Quem faz o ambiente sou eu, diga para quem está ao seu lado, pode congregar na igreja fria Mas não pode ser a centelha de Deus Se você olhasse na Babilônia, o tempo que Daniel entrou, a gente já entrou para desviar Só que o Daniel entrou na Babilônia, o Zavado do Oralha é a Babilônia O Zavado do Oralha é a Babilônia O Zavado do Oralha é a Babilônia Você que é um pouco de gente doida, você que é um grupo que não faz nessa liturgia bosta Três e meio no departamento que conta, gente que enrola Aquele chenelo de lingui, senta até o tempo, eu tô bebeu, aqui o pau quebra Aquele negócio tá tendo dentro do céu, é na nossa mão Aqui tem gente que não era pra daqui, tem gente aqui que foi baleada, esfaqueada, copelada Não era pra daqui, carro tapotou, abraçou, ficou uma caixinha de fósforo O dobelo chegou e disse, olha que vai lá, não tem ninguém viva aqui quem? Tô vivo! O Zavado do Oralha, o Zavado do Oralha, o Zavado do Oralha Isso aqui é cara de gente que quer Tô me lavando, tô me lavando, tô me lavando Quem foi pago pra daqui? Levanta a mão, quem recebeu pra daqui? Quem recebeu dinheiro pra daqui? Ninguém Agora, quem pagou pra chegar aqui? Quem pagou? Quem pagou o preço? Quem pagou o preço? Gastou gasolina? Prendeu tempo? Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pra ficar olhando o que faz agora Que vai pra cá, pra cá Você vai ficar pra adorar Nós vamos quebrar esse ponto agora Porque protocolo pra ganhar Princípio é pra preservar Princípio é pra gente preservar Mas protocolo a gente quebra Quem vai quebrar protocolo a gente quebra É nesse glória que eu deixo agora É nesse aleluia que eu vou fazer a terra reluça Eu tô tomando o meu braço sobre tua cabeça Reserva-me na graça Deixa eu ver quem é que quer receber a graça do meu braço Pega na mão dessa pessoa do teu lado aí Se eu não deixar, se eu não deixar, pega no meu braço Pega na mão dele, pega na mão dela aí Mentira pra ele, mentira pra ela Se eu não chamou foi para o outro Eu vou fazer para a palavra Pega no chão, vou fazer incendiinhos Pega no chão, não apaga fogo Não vai apagar fogo, não Não este cais espiritual Não apaga o medo espiritual Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo Tem fogo, tem fogo, tem fogo Tem fogo, tem fogo, tem fogo Tem fogo, tem fogo Aplausos 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 Sobre todo, pergona Moral da história Aplausos 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 Acelhos Aplausos 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 Diga pra eles, Senhor, que não deixa ninguém propagando Aplausos Aplausos Não deixa o homem ficar recolhido Aplausos 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 Aí saiu o decreto As mulheres se reuniram e disseram assim Eu já tenho três, tá ótimo Eu já tenho quatro, pra mim tá bom Eu não tenho nenhuma coisa, então não vou ter mais Nessa rola de bate-papo Tem uma mulher chamada Joggerbet Joggerbet recebe uma inspiração Eu costumo sempre dizer, Dário, que inteligência é coisa da terra Sabedoria é coisa do céu O céu encheu ela de sabedoria E ela diz assim, olha, tem uma promessa Não sei se vocês estão ligados nesse ponto, mas Tem uma promessa sobre nós, que isso aqui é passageiro Tem uma promessa feira pra nosso pai Que a gente só vai estar de passagem Se vocês não querem gerar O legislador, o profeta O homem da porta Se não está entre nós, vai ter que nascer Se você não tem coragem pra gerar Dê um candidato Ela chamou o anão E disse pra ele Já temos o iriano e já temos o arão Acho que é tal Fazermos mais um O arão que eu pede Se essa mulher é longe de mim Porque se esse menino for homem Vai dar problema Onde é que nós vamos com esse menino? Ela diz Quem cuida do filho é a mãe Olha aí, Deus Faz a sua parte que eu faço a vida Você entra com a paternidade A concepção e a maternidade é minha Pô, meu amor Eu tô ouvindo de jejum oração Eu tô ouvindo o mazer da praia Do que saia de janeiro Eu tô ouvindo da sala O céu não encheu dizendo pra mim Que é tempo de gerar Se o céu de setembro Que gerar Eis minha Se o céu de setembro Eu tô ouvindo de jejum oração Se o meu te chamou pra gerar Tá com medo do quê? Das caras feias Que dizem que você não vai chegar no galilinho Que o tempo embaçou pra você Tá tudo escuro e não vai clarear O senhor tá dizendo Se uma porta fecha aqui Outra porta te abre ali Mas o que eu prometi pra você Vai acontecer Ficou feijado A beijadez de João Capérez Foi a beijadez de uma gargudez Dentro da casa Você nem sabe do lado de fora o que ela tá gerando Deus tá falando com você A beijadez de uma garimba É falar pros outros o que você está promovendo da parte de Deus Deixa o povo de fora ansioso Sem saber o que acontece dentro da porta Que se fechou Tem gente do lado de fora dizendo Vai perder os dois filhos e ainda vai morrer Mas o profeta diz que entra Fecha a porta Pega o asente Pega o vaso Vai deletando Quem tá do lado de fora não precisa saber O que tá acontecendo dentro da casa Mas deixa que eu dentro da casa Vou trazer resposta pra tu aqui Eu vou trazer zona Pra quem tem glória aí meu charmeu Então disse pra ele Diz pra ele Fecha a porta hoje E faz um tudo de fora Fecha a porta Não desce ninguém do lado de fora Sabou o que acontece do lado de um petrô Porque quando a porta abrir, ninguém vai acordar Ninguém vai acreditar no que vocês, uma porta fechada Pela chave, você não pode acordar A porta fechada, a mulher vive uma gravidez e pensa Porque alguém pensa assim, como é que ela tem filho, esconde o filho Como é que ela preveu de todo o mundo, meu filho, é nove meses que o menino nasceu Ela teve nove meses para planejar, arquitetar, projetar e desempenhar Quando o menino nasceu Escuta isso aqui Escuta isso aqui Escuta isso Os que me dão glória a Deus, eu estou aí, eu já fui Duas parteiras Cifrar E voar Deus prepara beleza e espelho Para ficar, ó, gerenciando O que você acha que o texto diz que o menino era bonito? Aleluia Porque a cifrar e apoiar beleza e esplendor Está do lado de fora Aí Deus diz assim, vou mover a terra E vou fazer um mistério na tua vida, Joaquim Ben Quando esse menino nasceu E mais orgulhoso Esplendoroso Um menino nasce Três meses Quantos meses? Três Quanto de experiência? Noventa dias Hoje eu peguei minha sobrinha pela primeira vez no colo Na minha vida Quando eu vi ela Quando eu vi ela pela foto Ela era testando a Mico Hoje eu peguei ela Até um pouquinho maior Então cada mês que passa Que lançamento é de tamanho Pensa comigo Que a Joaquim Ben Preparou dentro da casa O recipiente Para o menino ficar Só que depois de três meses O menino não cabe mais O seu projeto tem um tempo Para ficar no teu domingo Mas depois desse tempo Ele tem que sair Numa respirada de oxigênio Fora da casa Quando ele for gerado Vai promover uma resposta Que só o céu pode te dar Vou falar bem devagar Ninguém do lado de fora Não está sabendo Mas tem uma geração Dentro da tua casa Aleluia 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 Aí Deus dizia assim Geração não se trata com empurrão Geração não se trata com falácia Com coronelismo Com essa ordenação humanamente falando De toma isso, faz isso Do jeito que eu estou fazendo e mandando Tem que ter cuidado Amém Onde vai pôr Como vai ser puxo O que você vai compor Confeccionar do ambiente Onde a geração vai entrar Aí diz assim Eu vou fazer um sexto Esse menino já não cabe mais um beijo Então eu vou pôr um sexto Aí ela foi Nas margens do milho O lugar onde estava decretado O infanticídio A morte dos meninos que nasciam E vamos ser sinceros O texto não diz Mas ela provavelmente chegou Nas margens do milho Olhou para o milho Assustada e dizendo Onde tem o cadáver De um mês sem nascido Não sobra nada Porque segundo os historiadores Os crocodilos estavam ali A alcanhar tudo o que chegava Aí ela diz Mesmo no ambiente Onde tem crocodilos Que decretam a morte E a falência De um projeto Tem um ambiente Chamado junto A maior biblioteca da época Em Alexandrinha No Egito Tinha milhares e milhares De papiros Contando a história De todos os filhos E camissões Que haviam no passado E segundo os eruditos Lá tem um papinho Escrito o nome Moshe Que foi um dos maiores Somes que se levantou Dentro do Egito Onde começou a história Num lugar onde estava Decretada a morte Levanta a mão Que eu dei profetizando Onde terminaram a tua morte É onde Deus vai te levantar Eu tive a morte decretada No chatlanjo Eu falei isso ontem Lá em Perú Esperando Quando dava dezembro Do dia 15 Para o dia 16 Todos os portegos Do Jardim Tupi Recebiam uma lista De quem ia morrer E embaixo Os nomes Inseridos na lista Não comerão o peru Meu nome estava em algumas listas E algumas vezes Alguém que se assustou E dizem Ei Meu nome está na lista Para morrer Eu ficava assustado Com duas pistolas Na cintura Subi armado Desse armado Querem fazer a minha própria segurança Mas um dia o céu entrou E o céu disse Lá na escola Lá no carinho E abraça a espada Eu vou entrar na tua vida Com graça Ninguém acaba com o projeto Que eu estou levantando Levanta não O céu está dizendo Eu vou entrar Com força Na tua habitação Eu vou morrer dentro da tua tenta Eu vou dar vida dentro da tua casa Amor Te dá uma pena E retirada hoje Libera o glória Porque a força do glória Amor Te dá De retirada Te dá Eu vou entrar Eu vou entrar O céu está dizendo Eu vou entrar 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 Ela pega o chumbo Eu vou entrar Ela trança Ela faz o sério Aí ela perde Meduna Que é um certo tipo de hino Material impermeabilizado E um pra isso Um bicho que dá mais ou menos Uma formação química do asfalto E Só que o texto é bem claro Por dentro ou por fora Vou repetir Por dentro ou por fora Tem gente que só cuida do lado de fora E Deus está falando Se cuide do lado de fora Sabe por que que o cestinho Navegou do bíblio no afrondor? Porque ela cuidou Do que estava dentro E do que estava lá Quando ela impermeir a condição Ela pegou O meu diretor Cercou Afecou Colocou um prazer E disse Vai lá O projeto é tão grande Que nem o nome tem Estou sentindo tanta perseguição Tanto laço, tanta adversidade Vindo contra mim Que eu não tive tempo ainda Vou pensar o nome daquilo Que eu estou promovendo Nada Ele quer dizer assim Não é você que vai dar Levanta a mão aí Só que ainda fica firme Levanta a mão Levanta a mão Tu não vai conseguir Tu não vai conseguir mensurar Resolução do teu problema Resolução do teu problema Mas o Senhor está entrando Nessa casa Ele vai dizer Tu pisa firme Meu servo Porque eu estou pisando com você Abre bem a tua boca Eu estou te dando graça Eu estou te dando graça Para tu cantar Volta a cantar Que eu estou com salvagem Da tua voz Volta da glória Como tu estava louco Porque tem gente Fazendo roda de conversa Para pôr teu nome na boca Dizendo Não é mais quem era Apagou o fogo Que tira Mas eu te trouxe aqui E hoje Para colocar fogo Na tua vida Pega fogo agora Tu é Menina dos meus olhos Eu estou cuidando de tudo A porta que vai abrir Sou eu Tem glória para mim Eu estou Abre 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 Agora, é graça que eu digo agora, já sabe o que eu tô te dando agora, olha o ousadinho que vem sobre ti, olha a autoridade que eu tô te dando, olha o saco que eu tô te dando, olha o saco que eu tô te dando na tua cabeça, pra minha igreja que eu tenho que saber, abre pé na tua porta, eu tô te dando. E aí É a minha graça que tá dentro dessa canção Eu desci nessa casa pra te curar hoje O inimigo já colocou a data da tua morte Mas eu tô arriscando a falência dele agora Determinando a tua conquista Abre bem a tua mão Tu vai voltar pra rua aqui com a boca Tu vai entrar pra dentro da casa que eu tirei Abre bem a tua mão agora Deixa eu te enxergar Deixa eu te enxergar Abre bem a tua mão agora Abre bem a tua mão agora Abre bem a tua mão agora O que é 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 . 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 Quando a menina viu a seriedade da mãe, nove meses pra gerar, três meses pra conceder proteção e guarida, ela falou, não, mamãe não perde essa, se ela não pode sair, eu saio, se ela não pode descer, eu entro, se ela não pode entrar, eu entro, se ela não guerreira, eu guerreiro, se ela não dá muito glória, se ela tá cansada, eu tô fortalecida, se ela tá parando, eu tô de pé, É o que minha mãe gerou, não, mamãe! Ela foi monitorando o sextinho, o sexto travou num orto junto que fez uma pústula, Minha mãe gerou, aí ela parou e eu falei, vou ficar só cuidado, pra ver se não vem nenhum pra fazer, nenhum, minha cara é assim, Aí o céu, enquanto a mulher tá confeccionando o sexto, o céu tá dentro do palácio, Que tal você deixar hoje a banheira de leite de rosa e tomar mal? Que tal você deixar o sossego do palácio e viver um pouquinho da historicidade do Nilo? Tu é filha de um homem, tu tem que conhecer o Nilo, desce pra lá, filha! E ela chamou a São Cubinho e disse, vamos dar uma volta lá no Nilo? É essa, meninas, nós promovamos, sim, promovendo o abraço, porque nós temos um acesso ao Nilo pelo palácio, Ninguém lá fora precisa ver que a gente tá indo, a gente vai sim demonstrar que tem, Vamos lá, as meninas desceram, elas desceram onde estava o céu, Sabe o que eu entendo nas entrelinhas da Bíblia? Que Deus cria tantos, Pra que a gente seja visto e alcançado, Levanta a mão, isso aqui é uma profecia, Fala de querer chamar a atenção, De mostrar o que você faz e tem pra ser aproveitado na obra, Na obra ninguém é aproveitado, Na obra a gente trabalha, Eu aprendi muito cedo que quem trabalha não dá trabalho, Eu vejo gente aí, agendas abertas, Agendas abertas, abertas pra quem nunca fechou? Nunca fechou? Nunca fechou? Nunca fechou? Agenda esse mês, olha a minha agenda, dia 1º pra lugar, dia 2º pra lugar, dia 3º pra que é isso, meu amor? Para com isso, rapaz! Não fica falando pros, não dá combustível pros mediadores da desgraça, Entrar na tua vida, vai pegar sem falar, Viaja no teu avião sem falar, Vida a glória sem precisar pra te promover, rapaz! Depois da cama, Eu tava me perseguindo, Tão falando mal de mim, Tão falando que eu não prendo nada deste momento, Tem outros que ficam com assíndrome, Da depressão, Ninguém me ama, Ninguém me convida, Ninguém me chama, Onde você tá indo? Você fechou a ponta ou deixou aberta? Tão falando mal de mim, Tão mais oito anos que eu saí de São Paulo, Ninguém me vê postando nada, Eu só reposto o que posta, A minha esposa até falou pra mim, Põe um videozinho aí daquele culto, Você pegou pra quê? O que tinha que acontecer, Aconteceu lá, Eu não ia ver aqui é nada, Eu só reposto por educação, A pessoa vai lá, Ele te marca, Manda lá, Aí você salva, Mas eu dou uma vez que eu reposto, Eu não passo pra você, Iniciativa, Para com esse negócio de ficar informando que você tá ali, É, Vai na pecada do jabô, E o pecada do jabô pastor, É no passo do rato, Escorando no cajado, E dando glória, Sem precisar fazer a barra, A porta tá aberta, A provisão tá na mesa, O pé tá calçado, O corpo tá vestido, O estado afirmado, Tu tá dando glória, Deus tá cuidando de você, Tu tá dando glória, Até tem gente que não pode falar isso, Se falavam, Aí, Vivendo que não prega, Pregando que não vive, A menina saiu, Quando os fumbos do menino, Travaram o cesto, A menina, Ficou adentro, Aí, Deus é filho, Deus nunca disse que ele chorou dentro de casa, É só chorar lá de fora, Porque Deus sempre matou tanto certo, Pra tua jabalhada, Ele chorou lá de fora, Quando ele chorou lá de fora, Pega o criança que chora, Aí, A mandona, A chanfa dura pra ele, Ele disse, Vamos cá, O choro do justo, O mundo conhece, O fruto de uma geração saudável, É conhecida onde chega, Aquele menino, Quando chorou, A mulher olhou e disse, É filho de abril, Aí, A filha do faraó, Que é o homem que decretou a morte, Falou, É homem, Se está vivo, Escapou, Se me agradar, Quem sabe eu preservo, Eu trouxeram o menino, Ele tá chorando, É do sexto, Ele tira do sexto, Ele tira do sexto, Para chorar, Eu choro em qualquer lugar, Mas choro onde sabe, Que a resposta vai chorar, Ela tirou ele do sexto, Ele saiu ouvindo, Semente, Um árvore, Ela olhou e disse, Que beleza estondante, Que beleza radiante, Vermelho, Eu achei, Se está aqui, É porque a mãe, Lançou, Abandonou, Mas quem está atrás do arbusto, Ele já abandonou, Ele não tem nada no movimento, Ela disse, Eu não sei o nome dele, Mas eu vou para o outro, Mare Mare, Eu não sabia, Que ele não tinha nome dele, Moxé, Tirada de água aqui, E ela trouxe para o seio, Ela disse, Sou virgem, Não sei cuidar, Vocês também são bolsas, Não sabem o que é assim, Ela está atrás do arbusto, Se a senhora quiser, Tá chegando a hora de você, Colocar a mão, Naquilo que é teu poder, Que não tem impedido, Crescimento... Não tem diabo nenhum no som, hein? Só bateria que acabou Eu tenho bons sonoplastes em Coletiva na minha igreja Esse som tá ruim, eu vou dar pra você Peça pra eu não ajustar o som pra você Seja educado Vai falar que o diabo tá no som, né? Olha o tamanho do homem Vai pra lá Da menina, apareceu e ela disse assim Tu não é móvel, tu nunca cuidou de uma menina Se você for mudar, você mata Porque o que você não gerou, você não sabe valorizar Mas eu sei quem gerou e quem pode valorizar A senhora vem que eu chamo uma mulher Experiente Pra cuidar desse homem Agora, já aproveita e dica pra ela Antes dela chegar aqui Você vai ser queridos com querido Você vai ser queridos, mensageira com querido, mensagem Vai Que eu vou falar Fala Tá cheio de mensageiro sem mensagem Eu tô pegando aqui uma hora e meia Tem gente que pega o microfone e fala 20 minutos, só conversa fiada Tem gente que tá dando glória É, crente é homem Não é que o crente é homem É que a igreja é boa A gente não dá glória Pra qualquer tipo de bíblia Vai pra quem tá no site pensando Não dá glória se não for bíblia Queridos, mensageiro, querido, mensagem O Wesley, uma querida Um querido, um querido Vai levar o querido Ela disse Qual é o teor da querido Ela disse assim O teor da querido não é Se ela quer cuidar com ele Ela só tem que falar aqui pra mim Ela vai me ligar lá E eu pago Foi muito pouco Foi muito pouco Você vai cuidar O que é teu E aí ela vai ganhar A menina chegou na porta da casa Que olhou pra mãe E disse Mãe Ela disse Você foi lá E aí, o que é que sucedeu? Ela disse Mãe, dá glória Por quê? Vai com o filho pra duvelha Quando a mãe chegou a pé Ela disse O que é que aconteceu com o filho? Mãe, é a filha do faraó Ai, menina Meu filho morreu Morreu não Ela vai ficar vindo A senhora vai ganhar Pra cuidar dele Mãe, dá a bunda acertada Já, mãe Vamos lá A joca é verde Chegou e disse assim Oi, tudo bem? Ela disse A senhora tem quantos filhos? Pois A senhora cuida desse Mãe A senhora fala A senhora que eu brilha Que não tem soldado Que entra na tua casa Pra colocar na mão De um menino Que a senhora tá cuidando Oh, levanta a mão Porque eu estou com a casa O céu vai sentar tua casa De uma maneira tão gloriosa Que não vai sentar um demônio Pra mexer na vida Que era meu Tu consagrou o altar Tu apresentou ao Senhor Tem um pulo Tá fora distante Mas eu tô dizendo Tá no meu noção E eu vou puxar a linha E vou trazer E o meu nome vai ser glorificado Tá para agora Fica com nada Não vai ser Pois é Eu estava pregando aqui E eu vi um livro Descendo sobre a tua cabeça E o senhor disse pra mim Diga pra ele Que o tempo de insufilmar carro Tá acabando Diga pra ele Que eu vou dar pra ele Não inteligência Porque inteligência É coisa da terra Diga pra ele Que eu vou dar Sabedoria É coisa que vem do céu E ele vai fazer uso Da minha palavra E o meu nome Será glorificado Como Deus falou Meu coração Enquanto eu pregava Tu estavas aí Dizendo Oh, Deus Usa teu servo Que graça E que autoridade Se eu tiver mentindo Aqui você fala Que eu paro de profetizar E o senhor disse pra mim Na proporção Que tu me adorava Enquanto o meu século Pregava É admiração É o que acontecia Nessa casa Eu estou colocando Mais graça A liderança A liderança Que tu estás exercendo É pouco Perto daquilo Que eu ainda vou fazer Junta os pés E coloca pra trás Desce de joelho Porque eu vou fazer Algo extraordinário Dentro daquela congregação Através da tua vida Diz o Senhor Não arreda o pé Não sai de lá Porque meu Não é a hora ainda Viesse buscar E eu estou te respondendo O tempo é meu E tu vai sair De cabeça linda E com muita unção Pra fazer a minha obra Quem veio pra dar glória Pega na mão Desse crente Manda pra ele Não me convide não É a minha mão dele Nem conhece Mas foi daí Só pega na mão Quem conhece Pega na mão Dessa pessoa Que está no sol E diga pra você Eu vou segurar a tua mão E enquanto eu seguro A tua mão Abre essa boca Abre essa boca Porque faz o vasinho Sozmente Se tiver Desembolgado E destopado Eu vou fazer Algo novo Na tua vida hoje Eu vou mudar Tua história hoje Quando o meu eu E meu corpo Desse é bom Desse é bom Desse é bom As águas Tumbrei Então Subirei Quando na mão Pura na mão Eu arrumar De tudo o que escolher Só pra servir Ó Deus Senhor Eu arrumar Eu arrumando O que escolher Só pra te adorar Estreiro O que escolher É pra te adorar O que escolher 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 Eu quero ser Como Calma No teu Poder A vontade Me adoro É tudo que eu sou Me adoro Me adoro Assim Deus me falou E me poderá Ou apaixonar Abre-me a tua boca e acordou Começa a adoração Começa a adoração Ajudar O seu chute A alma Quem é batista do castigo Eu sei A alma 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 O mar de uma cor, eu sei, com toda a minha vida, que é amor O mar de mim, agora, que é o que eu fiz, agora, que é o que eu fiz Nada pode dar uma dor, uma dor O mar de mim, agora, que é o que eu fiz, agora, que é o que eu fiz Adorar é o que eu fiz, adorar é o que eu fiz, nada pode dar uma dor Não existe em princípio, que com quem ama a morte vem Já 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 Eu existo em mim, eu sinto que eu vou lá A voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus Senhor, a voz de Deus, a voz de Deus Eu que sou, a voz de Deus, a voz de Deus Eu existo em mim, eu sinto que eu vou lá A voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus Senhor, ele tá aqui, ele tá aqui Levante a mão e colhe essa dor Acorda, 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 acorda Cadê essa dor, agora? Ele toca, calado, acorda, acorda, acorda Neste lugar, ele toca Neste lugar, toda lágrima Ele vai enxugar 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 Toda lágrima Toda lágrima Toda lágrima Eu vou dizer pra você que abraça essa pessoa que está do Senhor Abraça ela Você vai orar pra essa pessoa que está do Senhor Você vai ministrar pra essa pessoa que está do Senhor Deixa Deus colocar uma oração pra um bom Abraça ela, segura a oração Segura a oração Olhe com ele, olhe com ela Olhe, olhe, olhe Olhe com esse obrego que você amassou agora Olhe com ele, olhe com ele Olhe com esse músico que você amassou agora Olhe, 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 olhe Peça a Deus que tem graça pra ele Que dê o nome mágico pra ele Profetiza sobre a vida dele agora Nem o mal te sustentará A tua culpa chega lá na terra Nem o mal te sustentará Meu Deus Muita graça Que Deus está tentando nessa praça É sempre essa praça Quando você ora pela tua irmã Quando tu ora pela tua irmã Olhe a glória que Deus Que só tem uma cabeça Olhe o som de Deus que toma a tua boca e adora Abre pela tua boca pra adorar a Jesus Deixa a glória de Deus tomar essa casa Deixa o som de Deus tomar tua vida Seja mazo agora Seja profetiz agora Seja profeta de Deus agora Chega, 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 chega Chega, 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 chega Adora Não exista em prisões Que compreiam A voz que vem Te adora Senhor Não exista em ti Adora Tem tocada da missionária dele Tem cantina ali Não deixa a lei Voltar com essas tocadas A pausa, senão Ajunto Levanta as mãos pra cá Pastor Alex, vamos um pouquinho Pastor Alex A segunda-feira Nós estamos aqui A partir da 1,5 O tempo já abre 1,5 Vê-se fora Deus é fiel Deus é grande Eu quero aqui agradecer a todos Os que vieram de perto E de longe E sanaram a brígida Deus abençoe a sua vida Pastor Ius Os irmãos aqui Os cantores Percadores Glória Moisés Godin Simone Edith Que está aqui Toda segunda Diana Meu Deus do céu Ela me loucou Ela me loucou lá Ela me loucou lá Ele vai chegar lá também Deus abençoe Marcos Os irmãos aí Santa Júlia Misericórdia Pastor Alex Vai estar lá no Santa Lúcia No 1 Vai estar pegando lá Amém Pastor Fábio Meus irmãos Eu quero perguntar Tem alguém aqui Que está afastado Dos caminhos do Senhor Por que? Que não é crente Quem não é crente Faça assim com a mão Quem está afastado Se afastou Dê um sinal Porque Deus está te dando A oportunidade hoje Você está dentro da árvore Do caminho do cesto Enquanto está aqui Está protegido Mas quando sair Sabemos Cadê tu? Tem alguém aqui? Todos são crentes Não vou insistir não Tem alguém aqui Que está com glória Mas deixa Jesus Deus sabe Deus sabe trabalhar Sabe ou não sabe? Sabe Quem vai estar aqui Segunda-feira? Vem se embora As irmãs ali Meu Deus Amanhã tem cinco Doração na nossa sede A partir das duas Zona Nathalie A nossa dirigente Irmã Laura Deus abençoe A sua vida Glória a Deus Levanta as mãos pra cá Vamos orar Vamos lá Briga Vem aqui por favor Briga Geel Vem aqui Geel Por favor Jesus está aqui Nós gostaria que você Ajoelhasse Você é sua esposa Glória a Deus Aleluia a Deus Só Deus sabe E Deus conhece Por dentro E por fora Quando você estava pregando Eu vi uma serpente Uma forma de uma Sucuri Agitada Mas enquanto você pregava A espada de Deus Descia Que ela é macha De cume De vás Estende a tua mão Igreja Geel Cadê Geel? Vem aqui Geel Coloque a mão aqui Coloque a mão aqui Pastor Reinaldo Pastor Reinaldo Por gentileza Em nome de Deus Isso Estende a mão Vamos orar pelo pai Para esse casal Deus Em nome de Jesus Cristo Senhor Está aqui este casal Diante da tua presença E queremos apresentar Ao Deus Este casal Senhor Na tua presença A tua igreja E uma só comunhão Está orando por eles Aqui agora Senhor Deus vai quebrando Toda a fúria Do adversário Toda a mação Do diabo Senhor Vai quebrando Esta tarde Esta noite Vai desfadecendo Senhor Vai quebrando Vai lançando por terra Toda a obra Do adversário Ó Deus Vai cuidando Do Mateus E do Miquel Senhor Ó Deus Continue cuidando Do meus filhos Continue protegendo Livrando De todo o mal Ó Deus Continue dando graça Continue protegendo Ó Deus A tua promessa É grande A tua obra É grande O teu chamado É extraordinário Ó Deus Esta noite Estamos aqui Com a tua igreja Orando por este casal Senhor Deus Continue usando Em tuas mãos Que vidas Sejam libertas Transformadas Ao abrir A boca Dos teus filhos Esta noite Ó Deus Em nome de Jesus Jesus Cristo Para guardar Para guardar Para livrar Para despedaçar Toda a obra Do adversário Esta noite E nós ministramos Senhor Em uma só comunhão Esta noite A tua proteção A tua graça Senhor Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Continue usando Teus filhos Debaixo 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 Da tua graça Para a glória Do nome De Jesus Que a graça Do nosso Senhor Salva Jesus Cristo Veja o amor de Deus A comunhão E a doce Consolação Do Espírito Esteja com todos Não só hoje Mas para todos Sempre E você diz Amém Amém